MÚSICA MÚSICA E a história que nós vamos aprender hoje, crianças, é sobre a primeira mulher. Sim, vocês viram na aula passada que Deus formou a primeira pessoa no sexto dia, não foi? Então, aí o que aconteceu? Essa pessoa foi Adão, e Adão, ele andava no jardim, porque Deus colocou ele num ótimo lugar, num lindo lugar. E Adão, ele andava pelo jardim, ele podia subir nas árvores, colher a fruta, aí ele tava com uma fominha, ele ia lá, colhia uma fruta. Olha só que benção, não precisava nem comprar. E no mercado, ele só passeando por lá, ele já ia pegar uma fruta. Aí, no outro dia, ele queria comer, mais tarde, uma banana, ele ia lá, colhia do pé, fresquinha, sem agrotóxico, sem nada. Então, Adão tinha uma vida feliz. Deus colocou ele no jardim, e sabe o que eles faziam, criança? Sabe o que ele fazia? Ele dava os nomes aos animais. Verdade! De repente, ele via lá, né, ele andando no jardim, tinha um porquinho, ele, olha que bonitinho, vou dar um nome pra esse animal de porquinho. Aí, ele andando lá no jardim, ele via outro animal, e olha, ele olhava lá, que bonitinho, vou dar o nome dele de coelho. Nossa, que privilégio, né? Ele que inventou, ele que deu o nome pros animais da terra. Aí, ele olhava pra árvore, via aqueles macaquinhos, via os animais pulando pra lá, pulando pra cá. Era, sabe o que? Os macaquinhos, que hoje a gente conhece. Ele falava assim, que bonitinho, vou dar o nome dele de macaquinho. Ele cuidava do jardim, ele ajudava a adubar a terra, colher as flores, colher as frutas, era uma vida boa. Só que no final da tarde, quando ele ia repousar, ele olhava, ficava observando os animais. Os animais tudo tinham casalzinho. Tinha o macho, tinha a fêmea. E ele, ele se sentia só, porque ele não tinha ninguém parecido com ele. E depois, no final do dia, ele não tinha ninguém pra conversar, falar como foi o dia de serviço dele. Porque ele trabalhava lá no jardim. Aí, um certo dia, uma certa hora do dia, porque isso tudo aconteceu no sexto dia. Aí, chegou em uma certa hora, ele já tinha passeado no jardim, dado nomes aos animais, comido fruta, colhido fruta, regado as plantinhas. Então, ele começou a sejar, e ele ficou, sabe com o quê? Com sono. Então, ele procurou um lugar pra repousar a sua cabeça. Um lugar onde ele viu uma pedra. Então, ele repousou a sua cabeça. Neste momento, Deus, olhando, já tinha observado que ele se encontrava triste, e que ele precisava de alguém. O que que Deus fez? Quando ele caiu no sono profundo, Deus tirou uma costela dele. E ali onde ele tirou essa costela, nasceu carne. E ele pegou aquela costela, e ó, formou a mulher. Então, assim foi que formou e surgiu a primeira mulher do mundo. E daí, sabe o que que aconteceu? A hora que Adão acordou e viu uma mulher. Olha que interessante. Ele viu uma mulher, e ele ficou, sabe como crianças? Muito feliz. Sabe por quê? Porque ele olhou e falou, essa parece comigo. E aí, formou a primeira família do mundo. Ou a família é um projeto de Deus. E dali, deles dois, se formou outras famílias, outras famílias, na qual chegou até nós. Nós fazemos parte, nós também temos uma família. Família é um projeto de Deus, pra que ninguém ficasse só. Pra que tivesse o papai, a mamãe, o filhinho, a filhinha. Então, pra que nós sempre possamos contar um com os outros. Então, olha só o nosso textuário, como que tá escrito aqui na Bíblia. Pega aí a sua Bíblia, criança. Ó, a tia tá com a Bíblia aqui, ó. Vamos lá? Em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz. Não é bom que o homem viva só. Por isso, Deus fez a mulher e formou a família. Para que ninguém ficasse só. Então, criança, assim surgiu a primeira mulher da terra e a primeira família da terra. Então, vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela nossa família? Senhor, muito obrigado pela minha família, pela família de cada criança que está assistindo agora essa videoaula. Alcance, Senhor, alcance, Senhor, a cada criança. Alcance cada familiar. Alcance cada familiar. O seu papai, sua mamãe, seus titios, suas titias, seus avós, seus primos, suas primas. Senhor, dando uma benção especial para cada família, Senhor. Que Deus abençoe cada família que está assistindo essa videoaula. Em nome de Jesus, que vocês tenham uma semana abençoada. Um beijo, até a próxima aula.